Opa, balança mas não cai, quer ficar comigo mais um pouquinho? Vamos terminar de montar a micarta do gato? Opa, acho que enchei a vasilha demais. Como eu disse, estou fazendo uma micarta em homenagem a meus gatos. Um gato branco pintado de preto e um gato preto pintado de branco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Caiu quinze. Quinze gotas de catalisador. No copinho que é no fundinho de garrafa de resina de poliuretano. Acho que esse eu vou dividir em duas vezes, vou derramar um pouco. e depois eu... Está caindo uma chuvinha? Está caindo uma chuvinha. Vai lá se a gente não tiver que correr daqui, né? Tomara que não. Aí continua o mesmo processo, um pedacinho de tecido. A gente colocou a resina aí agora, então agora o tecido. Mas se puder obedecer a borda, melhor, mas é bem complicado porque o dedo está sujo de resina e está grudando. E você tem que dar o seu jeito. Esse gato é preto. Então tem que... Falei que tem que usar mais preto que no outro. O tanto, que no outro lugar. O tanto, tudo o plano é faltado. não tirouve bem-vindo o tempo tudo em toacia. O quanto é para deu, O quanto é outro oak de toacia... O quanto é outro per day? O quanto é outro e outro했어 Tribunal do que ter doceiro. Senhorita... Sobre-te ao fine. start agua rebe-zatá com a positiva cor VER ó A também vai Ф aussi pra ver. O quanto é outro o céu vasto. É um dedo. Amém. 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 Aqui já está a micarta do outro gato, aqui já está a micarta da Aarta Associação dos Artesãos de Almenara, e aqui a de outro gato. E a chuva aumentou, que legal. Essa ferramentinha, como eu já disse em um outro vídeo, é para evitar que fique bolhas. Amém. A chuva está apertando. Os gatos já se recolheram. Ninguém estava passeando aí, correu para dentro de casa. Vamos lá. 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 A coluna doeu, mano. Vamos lá. 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 Agora é branco. Sem dó de ser feliz. Chuva. Uma chuvinha, hein? Uma chuvinha. 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 Tchau, tchau. Até eu finalizar. Abraço.